Entre vários corações, eu escolhi o seu Tamo junto, mano, o Michael É nóis, irmão Por que você não está aqui? Por que? Por que? Quando eu não te vejo, não consigo sorrir Não consigo sorrir, não Sinto falta do seu beijo, falta do seu carinho Falta do seu carinho Longe do teu olhar, me sinto sozinho Me sinto sozinho, me sinto sozinho É muito ruim ter que viver sem você